Teve assassinato também o governador Valadares, um rapaz de 20 anos. Foi morto com aproximadamente 7 disparos de arma de fogo no bairro Jardim Antalaya. Segundo o registro policial, duas pessoas foram vistas correndo e fugindo do local da ação criminosa. Ainda de acordo com as informações, a vítima estava sendo ameaçada, pois, é o que diz a polícia, traficava entorpecentes e postava fotos em redes sociais junto com integrantes de uma gangue do bairro Asteca. Os militares realizam rastreamento à procura dos responsáveis pelo crime, mas até o momento ninguém foi encontrado. Quem tiver informação, passar para as Forças de Segurança através do 181, diz que denúncia, ou 190, né? Que coisa, né, gente? Mas que tantão de violência do fim de semana, hein? É, que isso!